Olá, eu sou Cosme Massi e este é mais um seminário da coleção Filosofia Espírita. Vamos tratar hoje do tema A Lógica da Encarnação. Allan Kardec trata deste tema, Encarnação, na segunda parte da obra O Livro dos Espíritos, em especial no capítulo II, cujo título é exatamente A Encarnação. Vamos então mergulhar neste pensamento kardeciano para entendermos todo este processo de encarnação dos Espíritos, sua lógica, sua compreensão a partir de diversos conceitos que Allan Kardec vai introduzir, que caracterizam todo este processo de vida dos Espíritos no mundo corporal. Vejamos então o que Kardec coloca na questão primeira que abre este segundo capítulo, a questão de número 132. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Deus lhes impõe a encarnação, com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o Espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o Espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Veja a importância desta primeira pergunta que Kardec propõe. Kardec quer saber do objetivo da encarnação. Inicialmente, ele diz que a encarnação é imposta por Deus. Por quê? Porque encarnar é uma lei natural, uma necessidade para o processo evolutivo de todos os Espíritos, sem exceção. Como estudaremos ao longo desse seminário, todos os Espíritos passam pelo processo de encarnação, desde o momento em que são criados como simples ignorantes, ao longo de todo o seu progresso evolutivo, até atingirem a perfeição. Veja por isso que o texto aqui coloca. Eles caminham no processo encarnatório até atingir a perfeição. Para uns, diz o texto, é expiação, para outros, missão. Temos, então, que explorar esses dois conceitos apresentados por Kardec. São dois termos técnicos. O que é expiação? O que é missão? Vamos nos aprofundar nesses conceitos daqui a pouco. Além disso, o Espírito coloca que, além de servir para esse processo evolutivo do Espírito, nas expiações, nas provas e nas missões, a encarnação tem uma outra finalidade, que é de colocar o Espírito preparado para executar a parte que lhe toca na obra da criação. Assim, ao mesmo tempo em que o Espírito se adianta, ele executa o papel que lhe cabe neste universo. Então, ele atua neste universo como peça fundamental, executando a parte que lhe toca. Ao mesmo tempo que ele executa essa parte que lhe toca, ele evolui, ele aprende. Então, nós temos os dois grandes objetivos fundamentais da encarnação dos Espíritos. Progredirem até atingir a perfeição, executando ao mesmo tempo a parte que lhe toca na obra da criação. Agora, vamos aprofundar esses dois conceitos importantes, o conceito de expiação e o conceito de missão. Claro que nós vamos encontrar aqui um outro conceito que não está explicitamente colocado aqui por Allan Kardec, mas que aparece ligado aos dois conceitos, ao conceito de expiação e ao conceito de missão, que é o conceito de provas. Então, o que vamos fazer agora é explicar esses três conceitos fundamentais. Expiação, provas e missão. Vejamos, então, como aprofundar esses conceitos a partir das obras de Allan Kardec. Vamos utilizar tanto a Revista Espírita quanto o Evangelho segundo o Espiritismo. Vejamos, inicialmente, como Allan Kardec nos explica este conceito tão importante que é o conceito de expiação. A expiação implica necessariamente a ideia de um castigo, mais ou menos penoso, resultado de uma falta cometida. A prova implica sempre a de uma inferioridade real ou presumível, porque o que chegou ao ponto culminante a que aspira não mais necessita de provas. Em certos casos, a prova se confunde com a expiação, isto é, a expiação pode servir de prova e reciprocamente. O candidato que se apresenta para receber uma graduação passa por uma prova. Se falhar, terá que recomeçar um trabalho penoso. Esse novo trabalho é a punição da negligência no primeiro. A segunda prova se torna, sim, uma expiação. Veja Kardec, nesse texto da Revista Espírita de Setembro de 1863, ao responder na sessão Questões e Problemas. O leitor manda para ele uma série de observações sobre o conceito de expiação e de provas. Allan Kardec, então, vai respondendo a esse leitor, nos esclarecendo acerca desses dois conceitos tão importantes de expiação e de provas. Lembra Allan Kardec, no início, que a expiação é sempre a consequência de um mal, de um erro cometido. Então, está em expiação aquela pessoa que recebe as consequências naturais do mal cometido anteriormente. E que a situação de prova, tanto pode ser uma situação em caso especial de expiação, como no exemplo aqui dado para o Kardec, desse aluno que, ao repetir uma prova por negligência, vai ter que fazê-la novamente. Neste caso, a prova pode ser também uma expiação. E como nós veremos nos textos que Allan Kardec nos apresenta, toda expiação será sempre uma prova. Toda a experiência que o indivíduo vive, consequência dos erros passados, do mal cometido, é também uma experiência de provas, porque está testando os seus recursos, lhe preparando para enfrentar novas dificuldades. Então Allan Kardec explora aqui, primeiramente, essa ideia fundamental, de que a expiação implica necessariamente na consequência do erro ou do mal cometido, por um lado, e por outro lado, de que há, às vezes, circunstâncias em que a prova pode servir também como expiação. Vejamos como Allan Kardec continua nesse texto admirável da Revista Espírita. É um erro pensar que o caráter essencial da expiação seja de ser imposta. Vemos diariamente na vida expiações voluntárias, sem falar dos monges que se maceram e se fustigam com a disciplina e o silício. Assim, nada há de irracional em admitir que um espírito na erraticidade escolha ou solicite uma existência terrena que o leve a reparar seus erros passados. Se tal existência lhe tivesse sido imposta, não teria sido menos justa, malgrado a ausência momentânea da lembrança pelos motivos acima desenvolvidos. As misérias daqui são, pois, expiação por seu lado efetivo e material e provas por suas consequências morais. Nesse texto, Allan Kardec deixa muito claro que uma expiação não precisa ser imposta, Então, se nós encontramos alguém numa situação de dificuldade, de luta e de sofrimento, pode ser que esta seja uma expiação. E pode ser também que seja uma expiação escolhida por ele. Nem toda expiação é imposta por Deus. O indivíduo que errou, que cometeu o mal em existências anteriores, pode fazer a escolha de reparar esse mal, de expiá-lo por conta própria, não esperando que a sua consciência o cobre ou que a providência divina crie os mecanismos para que ele possa saldar a sua dívida. Ele pode antecipar o processo expiatório, escolhendo uma existência onde ele vai pagar os erros cometidos. Então, primeiramente, Kardec observa que uma expiação pode ser voluntária. Nem toda expiação é imposta por Deus. Ainda um outro elemento importante a considerar aqui no texto, tal como Allan Kardec coloca, quando eu olho para as dificuldades materiais, os sofrimentos e a dor, é muito comum que eu pense apenas no aspecto expiatório. Eu não me preocupo muito com o aspecto de provas, que necessariamente está presente em qualquer expiação. Do ponto de vista moral, tudo aquilo que as dificuldades, as dores, os sofrimentos físicos nos apresentam, constituem oportunidades de provas do ponto de vista moral, porque aí, nesse contexto de luta, o Espírito aprende a desenvolver suas faculdades morais, a conquistar a paciência, a resignação, o equilíbrio diante ou ante as dificuldades da vida. Por isso, Kardec observa que essas dificuldades também constituem, do ponto de vista moral, as provas por que o Espírito há de passar. Vamos aprofundando o texto kardeciano, e é muito importante já deixar claro aqui, que Allan Kardec vai dizer que mesmo no caso das provas, as provas podem ser escolhidas independente do processo expiatório. Então, se nós encontramos, por exemplo, alguém em situação de dor, de sofrimento, não podemos apressadamente julgar essa situação como sendo uma situação de expiação. Então, diante de alguém que nasceu com alguma dificuldade física, que passa por momentos de muitas dores e muitos sofrimentos físicos, não podemos apressadamente considerar que essa situação é necessariamente uma situação de expiação. dores, sofrimentos físicos, também podem ser escolhas de provas apenas, provas que não são expiações. É o que a gente vai estudar agora com Allan Kardec, no texto admirável do Evangelho segundo o Espiritismo. Vejamos o que nos diz Allan Kardec nesse texto. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes, são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e apressar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Veja esse texto admirável aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo Bem-aventurados os Aflitos. Allan Kardec deixa muito claro, que há situações de provas que não são expiações. O Espírito pode fazer escolhas de sofrimento, de vida, de dificuldade, de muita luta, apenas para apressar o seu progresso, para testar determinadas capacidades, para colocar-se em condições de enfrentar momentos especiais que ele pretende enfrentar ao longo de sua existência como Espírito. Então, buscar uma prova é um caminho fundamental que o Espírito escolhe ao longo do seu processo evolutivo. Então, quando você olha para alguém em dor, em sofrimento, em luta, cuidado. Não se apresse em dizer que esse indivíduo fez um mal no passado, que esse indivíduo agiu de alguma maneira para receber aquela dor, aquele sofrimento como consequência. A dor e o sofrimento pode ser apenas uma prova por ele escolhida. Allan Kardec não vai tirar essa conclusão apenas do ponto de vista teórico. Para chegar a essa conclusão, Allan Kardec conversa com os Espíritos. Há um caso importante, e há vários casos na Revista Espírita, que Allan Kardec trata dessa questão. Diante de um Espírito em luta, em dificuldade na Terra, ele evoca o Espírito protetor daquele Espírito para explicar. E tivemos várias passagens em que os Espíritos informam que aquela luta, aquele sofrimento, que aquele Espírito passou e que venceu com grandiosidade, que demonstrou paciência, que demonstrou equilíbrio, foi uma situação de prova por ele escolhida, que nada tinha a ver com o seu passado. Não era o mal do passado que gerou aquilo, mas foi uma escolha que ele fez para apressar o seu progresso. Allan Kardec dá vários exemplos na Revista Espírita de provas que não são expiações. Então a sua conclusão decorre da experiência mediúnica, de conversar com o ex-espírito, de analisar um caso real, e não de fazer, pura e simplesmente, especulações acerca da vida das pessoas. Então que isso nos sirva de alerta, diante de alguém em dor, em sofrimento, em dificuldade, que a gente não faça o julgamento de que esta pessoa está expiando o mal praticado. Desconhecemos a vida dessa pessoa. Não sabemos o que ela foi como espírito. Não podemos ser levianos, julgar sem conhecer. Podemos dizer sim, ela está passando por uma situação de provas, porque todas as expiações são provas. Então dizer que ela está numa experiência de provas é uma expressão correta. Mas eu não posso afirmar que ela está passando por uma experiência de expiação. Além disso, Allan Kardec deixa claro aqui no texto o conceito de que provas e expiações se referem apenas àquilo que é imperfeito. Diz Kardec que o perfeito não precisa ser provado. Por isso, os espíritos puros ou perfeitos, quando encarnam, não tem uma encarnação nem de provas, nem de expiações. Esta encarnação vai ser um tipo particular de missão que vamos estudar daqui a pouco, a partir dos textos de Allan Kardec que tratam do termo missão. Então os espíritos puros ou perfeitos não estão submetidos aos processos de provas ou expiações, porque o que é perfeito não precisa ser provado. Entramos agora no conceito de missão como Allan Kardec nos apresenta em suas obras. Vejamos o que ele vai nos dizer. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha uma missão, como o que governa ou o que instrui. Tudo em a natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre, sob esta forma, para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Veja o texto kardeciano, nesta questão 573, de O Livro dos Espíritos, que nós denominamos aqui missão no sentido lato. Nós vamos ver que Allan Kardec usa a palavra missão em dois sentidos. Nesse sentido lato, todos desempenhamos uma missão, porque todos podemos ter alguma utilidade. a dona de casa, o indivíduo que ara a terra, o trabalhador, todas aquelas pessoas que são úteis, ou que podem ser úteis na vida, desempenham alguma missão. Neste sentido lato da palavra missão. Então, se usarmos a palavra missão nesse sentido amplo e geral, podemos dizer, como Kardec o faz, que todos desempenhamos na terra alguma missão. Mas há um outro sentido da palavra missão, utilizado aqui por Allan Kardec. Vejamos de que maneira ele nos apresenta este outro sentido para a palavra missão. Vejamos o texto de Allan Kardec. As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia a que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que o homem tem realmente na terra uma determinada missão. Pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Veja que nesse texto Allan Kardec deixa claro, já na pergunta, ele acrescenta uma série de informações que mostram um uso diferente para a palavra missão. Aliás, o uso mais de acordo com o próprio significado da palavra. Uma vida especial. Então, neste sentido que a gente chama aqui de sentido estrito da palavra missão, que está mais próximo do seu sentido etimológico, Allan Kardec vai dizer que não é todo mundo, portanto, que desempenha missão nesse sentido estrito. O que os Espíritos aqui vão considerar? Aqueles que realizam grandes coisas, que contribuem para a realização do progresso dos seus semelhantes. Então, nesse sentido estrito, nem todos desempenhamos missões. As missões, portanto, são designadas por Deus, nesse sentido restrito, para algumas pessoas apenas, que fazem a diferença para a humanidade. No sentido lato amplo geral, todos desempenhamos missões. Então, veja, a palavra missão, como toda e qualquer palavra, sofre da polissemia, da variedade de sentidos que todas as palavras possuem. Então, missão no sentido geral, se aplica a todos nós. missão no sentido estrito, apenas alguns desempenham. Vejamos como os Espíritos ainda consideram essas missões no sentido estrito do termo. Vejamos na pergunta 579, de O Livro dos Espíritos. Pois se é de Deus que o Espírito recebe a sua missão, como se há de compreender que Deus confia em missão importante e de interesse geral a um Espírito capaz de falir? Veja que nessa pergunta proposta por Kardec, há inicialmente uma afirmativa importante que nos levou a dizer anteriormente que o Espírito recebe a missão de Deus. As missões, no sentido restrito do termo, específico do termo, são dadas por Deus. Mas Allan Kardec aqui faz essa pergunta muito importante. Por que Deus daria uma missão a alguém que vai falir? Vejamos as respostas, a resposta que os Espíritos nos deram. Não sabe Deus se o seu general obterá a vitória ou se será vencido? Sábio, crede, e seus planos, quando importantes, não se apoiam nos que hajam de abandonar em meio a obra. Toda questão para vós está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. Então, na resposta, os Espíritos lembram a Kardec que às vezes nós julgamos que aquele indivíduo faliu na missão e Deus não sabia disso, o que é absolutamente impossível. Deus, por conhecer o futuro, sabe exatamente a quem designar para uma missão importante que deve ser cumprida sem falha, sem erros. Então, Deus, quando quer que determinada missão seja executada, Ele vai escolher um Espírito em condições de executá-la, porque Ele nos conhece em profundidade. Ele sabe dos nossos recursos morais, dos nossos recursos intelectuais. Então, Ele é capaz de saber, de antemão, se teremos ou não capacidade de desempenhar a contento a missão que nos foi concedida. O problema, portanto, não está em Deus. Está na nossa incapacidade de conhecer o futuro. Como a gente não conhece o futuro, a gente acha que determinada pessoa que estava desempenhando um papel tão importante, que de repente abandonou o trabalho, que ela faliu na sua missão. Claro que esta é uma visão nossa ao analisarmos o contexto que nos é apresentado sem o conhecimento do futuro. Se conhecêssemos o futuro, saberíamos exatamente se aquele indivíduo falharia ou não na sua missão. Então, Deus, por conhecer o futuro, só determina missões que devem ser cumpridas àqueles que tenham condições de cumpri-la sem falir, sem errarem no seu propósito, no seu caminho. Vejamos agora como ainda podemos explorar esse conceito tão importante de missão no sentido restrito do termo. O que pergunta Allan Kardec aqui no item 576 de O Livro dos Espíritos. Vejamos o que nos diz o texto. Foram predestinados a isso antes de nascerem Os homens que trazem uma missão importante têm dela conhecimento? Algumas vezes, sim. É, porém, mais comum que o ignorem. Baixando a terra, colimam apenas um vago objetivo. Depois do nascimento e de acordo com as circunstâncias é que suas missões se lhes desenham às vistas. Deus os impele para a senda onde devam executar-lhes os desígnios. Veja que essa pergunta é importante porque coloca esse aspecto de que o verdadeiro missionário, aquele que foi incumbido por Deus dessa tarefa tão importante, muitas vezes, o que é mais comum, desconhecem esta missão. Ao longo do tempo, eles vão percebendo a importância do seu trabalho, mas de início, dificilmente sabem da missão a que foram designados. Por uma razão muito simples. Desempenham missões, como a gente vai estudar mais adiante, todos os Espíritos da escala espírita, não apenas os Espíritos puros ou perfeitos. Claro que um Espírito puro ou perfeito, quando desempenha uma missão, já sabe, desde o momento que encarna na Terra, sabem a todo momento da missão que estão desempenhando, porque são Espíritos puros ou perfeitos, que jamais cometem erros, que jamais poderiam falir na sua missão, no seu trabalho. Mas como a missão pode ser designada também aos outros Espíritos da escala espírita, os Espíritos bons, os Espíritos imperfeitos, é mais conveniente que nós, os Espíritos imperfeitos ou os Espíritos bons, que eles não saibam de antemão da missão que vão desempenhar, quando estão aqui no corpo físico. Que eles vão descobrindo isso ao longo do tempo. Com isso, eles têm mais facilidade para enfrentar as tentações do caminho, as dificuldades do caminho que possam surgir. Então, Deus é muito sábio. Vai dando o conhecimento a cada um, na medida em que esse conhecimento não os prejudique nas tarefas que tenham que desempenhar. Por isso, é muito mais comum que o Espírito não saiba no início de sua existência, só ao longo da realização da própria missão, ele não saiba a missão que ele está desempenhando. Então, isto é o bom senso de Deus que não quer que o conhecimento antecipado da missão possa prejudicar as tarefas, aquilo que o missionário deve desempenhar. O que vamos fazer agora é uma síntese em conjunto desses três conceitos que vimos aqui associados à encarnação. O conceito de provas, o conceito de expiação e o conceito de missão. Preparamos um esquema que sintetiza tudo isso e é muito importante para a gente fixar as ideias em torno desses três conceitos fundamentais. Aqui temos o nosso esquema formado aqui por três elipses. Uma elipse menor dentro de todas elas, aqui achureada, marcada aqui com uma cor cinza, essa elipse representa as expiações. As expiações estão dentro de uma elipse maior que nós denominamos de provas. Essa elipse aqui numa cor esverdeada, então aqui estão as provas. E numa elipse maior ainda que envolve todas as outras, temos as missões, tanto no sentido lato quanto no sentido restrito. como todos desempenhamos missão no sentido lato, é por isso que a elipse maior e que onde se encontram todos os espíritos é a elipse que envolve todas as condições, porque no sentido lato todos podemos desempenhar uma missão. Vamos agora entender então esse esquema. As expiações são aquelas experiências que são consequências dos erros praticados e por isso são para os espíritos imperfeitos. E aqui colocamos as expiações estão ligadas aos espíritos imperfeitos da escala espírita, aqueles que não são nem espíritos bons nem espíritos imperfeitos. Então as expiações são consequência do mal praticado. Como o mal é praticado pelos espíritos imperfeitos, eles estão submetidos ao processo de expiação. Depois nós temos os espíritos bons. Os espíritos bons da escala espírita, eles desempenham apenas experiências que são provas, que não são expiações. Então nós temos as provas, que podem ser tanto dos espíritos imperfeitos, porque toda expiação é uma prova, quanto dos espíritos bons. Por isso o conceito de prova se aplica tanto aos espíritos imperfeitos quanto aos espíritos bons. E nós temos aqui as missões representadas as dos espíritos puros, que são essa parte em branco que separa a elipse em verde da elipse maior. São aquelas missões que não são provas. As missões no sentido restrito do termo que não são provas. Essas são as missões dos espíritos puros. Então os espíritos puros desempenham missões no sentido restrito da palavra missão que não são provas. Por isso estão fora da elipse em verde aqui, a elipse que constitui as provas. Então as expiações estão dentro das provas porque toda expiação é uma prova. Mas a elipse das expiações é menor do que a elipse em verde das provas porque há provas que não são expiações. O caso das provas dos espíritos bons que estão submetidos às provas mas não estão em processo expiação ou as provas dos espíritos imperfeitos que escolheram essas provas que não eram expiações. Então as provas que não são expiações tanto podem ser as provas dos espíritos imperfeitos quanto dos espíritos bons. E por último nós temos aqui representadas as missões dos espíritos puros que não são provas porque os espíritos puros por serem perfeitos não precisam ser provados como vimos. Agora vamos entrar no outro item importante que é o item sobre a necessidade da encarnação. Entendidos esses três termos fundamentais provas expiações e missões agora vamos discutir uma temática muito importante sobre a necessidade da encarnação nos apoiando na obra de Allan Kardec. Vejamos o que Kardec vai nos dizer acerca deste tema sobre a necessidade da encarnação dos espíritos. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Veja que pergunta muito importante. Mesmo os espíritos que seguiram sempre o caminho do bem desde sua origem fazendo as escolhas certas precisam passar pelos mundos corporais? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus que é justo não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos consequentemente sem méritos. Então veja que o texto deixa muito claro que todos os espíritos estão sujeitos ao processo encarnatório em corpos nos mundos corporais. Por uma razão muito simples. É neste processo de viver nesses mundos corporais que o espírito aprende que o espírito avança. Mesmo aqueles que sempre fizeram as escolhas certas. Esses espíritos que desde o começo seguiram o caminho do bem vivem e viverão apenas enquanto assim continuarem experiências de provas. Não passarão por experiências de expiação. Não tem o que expiar porque nenhum mal praticaram mas tem o que ser provado o que aprender o que crescer. Então espíritos que sempre seguiram o caminho do bem passam por experiências de provas em mundos corporais. Vejamos como o texto continua. Mas então de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Chegam mais depressa ao fim. Ademais as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeitos tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso nem ciumento nem avaro nem ambicioso não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Veja a pergunta e a resposta. A pergunta é muito importante porque quando a gente olha um espírito que desde o começo seguiu o caminho do bem a gente fica pensando puxa vida esse espírito não merece sofrer não merece passar por um mundo de dificuldades e de dores o que é próprio de um mundo corporal com as suas necessidades. Mas a nossa visão é muito estreita porque é nessa experiência da vida da vida corporal que esse espírito avança que esse espírito se aperfeiçoa. por outro lado como observa a resposta seu espírito sempre seguiu o caminho do bem esse espírito não cultiva as paixões ruins não sente inveja não sente ciúme não tem esta ambição que nos caracteriza não tem esses vícios morais que criam sofrimentos muito maiores para a sua vida corporal. Então eles têm uma vida corporal mas com muito menos dores e sofrimentos porque conservam esse equilíbrio moral que lhe garante uma vida muito mais suave além disso passam muito mais depressa pelo mundo corporal rapidamente avançam em direção ao estado de espírito puro então vale a pena mesmo sendo um espírito que sempre seguiu o caminho do mal passar pelos mundos corporais aprender nesses mundos corporais crescendo rapidamente em direção à perfeição vejamos ainda sobre esse tema necessidade da encarnação o que Allan Kardec coloca lá no evangelho segundo o espiritismo vejamos é uma punição a encarnação e somente os espíritos culpados estão a ela sujeitos veja que pergunta muito importante porque já havia no tempo de Allan Kardec algumas pessoas que defendiam uma tese de que a encarnação era uma punição que só encarnavam os espíritos que seguiram o caminho do mal como uma punição para seguirem este caminho então a pergunta se coloca de uma forma muito precisa é a encarnação uma punição vejamos o que os espíritos responderam a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir por meio de uma ação material os desígnios cuja execução Deus lhes confia é lhes necessária a bem deles visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência sendo soberanamente justo Deus tem que distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida a mesma aptidão as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir todo o privilégio seria uma preferência e toda a preferência uma injustiça veja a beleza dessa resposta que deixa muito claro para todos nós a encarnação é uma necessidade não é necessariamente uma punição quando esta necessidade se prolonga pela insistência no erro pela persistência no mau caminho aí nós podemos pensar que esta necessidade prolongada indefinidamente pelo espírito que insiste no mal essa necessidade viraria aí uma punição mas não é a encarnação em princípio uma punição ela é uma necessidade que pode ou não se tornar uma punição dependendo do livre arbítrio do espírito aprendendo refazendo caminhos ao longo do seu processo evolutivo então Allan Kardec deixa muito claro ao tratar da necessidade da encarnação que ela é simplesmente um processo evolutivo natural a que todos os espíritos estão submetidos até atingir o estado de espírito puro ou perfeito entramos agora na questão dos limites da encarnação tem limites até onde o espírito está submetido a este processo encarnatório vamos entender isso aqui com o texto de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo vejamos o que diz o texto mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório é uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida como primeira prova do uso que farão de seu livre arbítrio os que desempenham com zelo essa tarefa transpõe rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores os que ao contrário usam mal da liberdade que Deus lhes concede retardam a sua marcha e tal seja a obstinação que demonstrem podem prolongar indefinidamente a necessidade da encarnação e é quando se torna um castigo veja a simplicidade e a profundidade desse texto de São Luís deixando muito claro que este processo encarnatório é um processo absolutamente natural fundamental para a evolução do espírito de todos os espíritos que precisam ainda passar pelas experiências de provas ou expiações vejamos agora um outro texto ainda do evangelho segundo o espiritismo que trata também desse tema os limites da encarnação vejamos o que diz o texto quais são os limites da encarnação a bem dizer a encarnação carece de limites precisamente traçados se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito dado que a materialidade desse envoltório diminui a proporção que o espírito se purifica em certos mundos mais adiantados que a terra já ele é menos compacto menos pesado e menos grosseiro e por conseguinte menos sujeitos às vicissitudes em grau mais elevado é diáfano e quase fluídico vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito conforme o mundo em que é levado a viver o espírito reveste o envoltório apropriado a natureza desse mundo veja que pergunta muito importante para a gente entender todo esse processo de encarnação dos espíritos habitando mundos corporais mas quando a gente pensa em mundo corporal é importante não ficar restrito ao mundo corporal como a terra em que habitamos um corpo ainda muito pesado muito grosseiro que sofre e que impõe aos espíritos condições de limites dificultando suas faculdades dificultando todo o seu poder toda a sua expressão o nosso corpo é muito grosseiro ainda não podemos pensar de uma forma muito mais segura sobre esse processo reencarnatório se ficarmos restritos aos exemplos que temos aqui neste nosso planeta de provas e expiações é muito importante que a gente medite junto com o texto de que há mundos em que a encarnação se dá de forma diferente porque os corpos daquele mundo são corpos de natureza fluídica diferente não tem a materialidade do nosso corpo físico aqui na terra isso faz com que vai perdendo os limites quando acaba o processo encarnatório ora seu espírito vai ocupando planetas cujos corpos vão se tornando cada vez mais sutis até se confundirem com o próprio perispírito nesses mundos em que a habitação se dá apenas pelo próprio perispírito não há propriamente um processo encarnatório mais nestes mundos tão evoluídos cuja matéria se confunde com a própria matéria do perispírito do espírito por isso que não há limites precisamente traçados esses limites físicos que caracterizam o processo de encarnação dos espíritos nos mundos corporais então nos cabe avançar ao longo do processo evolutivo aprender nestes mundos corporais para andarmos mais rápidos por esses mundos de provas expiações passarmos rapidamente pelos mundos cuja matéria seja tão grosseira que impõe tantas dores tantos sofrimentos o ritmo da nossa caminhada se vamos mais rápido em direção a esses mundos felizes onde os corpos não são tão grosseiros isso é uma tarefa isso é uma tarefa nossa é o nosso livre-arbítrio a nossa vontade a nossa capacidade de enfrentar os defeitos de domar as paixões de conquistar os valores dos sentimentos nobres de não termos mais inveja ciúme mágoa ódio de praticarmos a caridade de construirmos em nós esses sentimentos de amor incondicional depende de cada um de nós porque esses mundos que habitaremos no futuro são consequências do nosso processo evolutivo iremos para um mundo deste se tivermos as condições espirituais para tal então não são não é o mundo que se modifica somos nós que nos modificamos e vamos para outros mundos melhores então a modificação tem que partir de cada um de nós nessa luta nesse esforço para crescer para avançar no processo encarnatório essa é a lógica da encarnação nascemos simples e ignorantes vamos nos processos de prova aprendendo crescendo evoluindo quando cometemos o mal quando praticamos o mal entramos em processos expiatórios que constitui também novas experiências e provas e na medida em que vamos aprendendo eliminando todos os sentimentos ruins vivendo o bem continuamos apenas no processo de provas até um dia nestes mundos mais felizes onde os corpos materiais tem uma natureza sutil avançamos paulatinamente em direção ao estado de espíritos puros esses espíritos puros não precisam mais encarnar em mundos corporais Allan Kardec vai dizer que os espíritos puros não tem mais a necessidade da reencarnação aqui é um uso técnico que Kardec faz da palavra reencarnação por distinção com o uso da palavra encarnação reencarnação para Allan Kardec é o processo de voltar no mundo corporal por necessidade por provas ou expiações então reencarnam apenas os espíritos imperfeitos ou os espíritos bons os espíritos puros não reencarnam em mundos corporais mas podem encarnar em mundos corporais desempenhando as missões no sentido restrito que lhes competem desempenhar então eles podem encarnar para desempenhar missões mas não estão sujeitos como vai dizer Allan Kardec ao processo reencarnatório porque o processo reencarnatório é sempre um processo de provas ou expiações então os espíritos puros estão isentos do processo reencarnatório porque já passaram por isso não tem mais necessidade de reencarnar mas podem encarnar desempenhando missões específicas nos diversos mundos corporais então a encarnação é fundamental para o processo evolutivo do espírito para que ele possa atingir esse estágio de espírito puro ou perfeito alcançando a felicidade que ele tanto almeja essa felicidade plena e completa aí está a lógica simples do pensamento kardeciano sobre todo esse processo das diversas encarnações dos espíritos nos mundos corporais com isso nós concluímos este nosso seminário convidando a todos para aprofundar esse tema na obra o evangelho segundo o espiritismo na revista espírita e nas outras obras de alan kardec bom estudo a todos muito obrigado pela atenção e aí e aí e aí e aí e aí